Olá meus amores, estou aqui com mais um Papo Pink com Lucre Moniz, que toda semana tem vídeo novo E não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, ativar o sininho para receberem todas as notificações E sempre um tema bombástico, e o de hoje então não se fala, isso bem, é sexo sem penetração E quem mais para falar sobre o maravilhoso Jack Dancer? Tudo bem? Tudo bem, amigo de milhões de anos, tá bom? Apresentador, coreógrafo, dançarino, ai gente, faz de tudo, Mara E aí, amores? Tudo bem, Lu? Primeiramente, obrigado pelo seu convite, estou adorando aqui no seu programa Que está sendo um sucesso nas redes sociais, no Youtube, esse canal maravilhoso, né? Ai, obrigada E quero agradecer pelo convite, viu? Imagina, eu que fico grata e sonjada Mas é isso mesmo, ele é conhecido como guinage Guinage, ele é um termo francês que significa sexo lésbico, né? Mas é o seguinte, não significa que isso venha apenas da prática de um sexo lésbico também Isso pode acontecer no sexo entre casais e sexo oposto também Gente, eu nem sabia que tinha nome Guinage 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 Ai, chique de falar, né gente? Agora eu só vou falar isso Vou fazer Guinage Sabia sobre sexo sem penetração, logicamente Mas não que tinha esse nome, mas chiquérrimo Agora o Jack vai contar um pouquinho pra gente Você prefere Guinage Como você prefere Conta pra gente Eu acho que é assim Acho que todas as preliminares é válidas pra ambos os sexos Tanto o casal que ele é homossexual O lésbico e também o heterossexual Mas agora Falar que apenas essa prática que é o guinage Ele é válido? Pra mim, não Pra mim, eu acho que tem que ter penetração, sim Que eu acho que é bacana, né? Que é uma coisa que envolve dois casais Que é um sentimento muito bom também Porque às vezes as pessoas acham que simplesmente é chegar lá, pôr e fazer E também não é assim, não Não, não é, gente Existe todo um apetrecho, um carinho E é bem válido, né, Lu? Então não tem jeito Você, por exemplo Você acha que é bacana Apenas desenvolver o ato do guinage E pronto, sinalizou Deitou, virou pro lado e dormiu Eu te conheço, hein, Lu? Eu te conheço, hein? Assim, ó, gente Tudo depende do dia, do momento também Sim Mas assim, eu acho que tem que ter as preliminares Claro Principalmente as mulheres Tem que ficar bem excitada Tem que ter aquele clima Mas também tem que ter a penetração Eu também acho Um dia, um momento Às vezes, dependendo da situação que tá acontecendo Às vezes é válido só o guinage É porque às vezes também Existem vários casais Acho que o homem também, né? Porque pro homem ele acha que simplesmente Ficou com tesão Subiu, né? Fez o tchaca-tchaca Acabou E acabou E não é assim, né? Não funciona, gente Tem toda uma preliminar também E outra coisa A gente tem que pensar Na dose dupla, né? No casal em si Não no homem O homem, ele acha que chegou lá Foi, fez, gozou Acabou E a mulher? E a mulher? Como fica? Roda na história Então não é bem assim Não, já mudou, gente Isso daí tá ultrapassado, né? Tá ultrapassado, não é verdade? Então a gente tem que entender os dois lados É muito bom, sim, o guinage Porque de repente você vai lá Existem várias práticas Vários atos preliminares Que podem acontecer Uma mordidinha no cangote De repente você usar De repente um apetrecho diferente É, gente Objetos Entendeu? Isso é bem bacana Não digo só objetos Por exemplo, imagina Um leite condensado Aqueles gelzinhos Aqueles gelzinhos Porque hoje tem aqueles Gelzinhos comestíveis Que é maravilhoso Lu, o que você não conhece, né Lu? Ai, para Calma que não é assim Mas olha, gente Eu conheço Não sei se A maioria deve conhecer Mas eu conheci há pouco tempo Uma velinha Uma velinha Que ela é tipo um olhinho E ela é quente, assim, sabe? E ela é perfumada Aí é afrodisíaca Você passa no corpo Você faz massagem E aquele negócio morninho Cai Gente, mata aquilo lá Aquela velinha poderosa Não, e o pior É que esses tempos atrás Como a gente ia falar Sobre esse assunto Que é bem bacana Que é a goinagem Eu estava vendo Dora Falar também lá no No YouTube Não sei Você conhece ela? Sim, sim E aí ela comentou Ela estava falando Sobre esse assunto aí Eles tocaram no assunto também Ali o convidado dela E falou que apenas Com uma coisinha Um ato No pescocinho Uma lambidinha básica Ela gostou? Não Meu Deus Eu comecei com a risada Gente, nunca na vida Não acredita nisso, Lu Não, gente, olha Só uma lambidinha aí Dá para dar uma verdade Nossa, eu ia amar Se fosse assim Nossa, meu Deus Toda hora Não, mas assim Eu acredito que às vezes Para algumas pessoas Porque existem pessoas também Porque vai muito da pessoa, Lu Eu acredito que vai muito da pessoa Porque a gente não sabe de antepassados O que aconteceu com as pessoas lá atrás, entendeu? Para que algumas pessoas não gostem da prática do sexo No caso, no ato de penetração Mas às vezes não precisa nem ser só penetração Tipo assim Pênis e vagina Existem outras formas também Mas o guinage Ele não envolve Estímulo de penetração nenhuma Nem entre pênis e vagina Nem entre É em dedo Nada, gente Objetos Entendeu? É tudo fora mesmo É, é só linguinha, carinho, né? Isso Toques Toques é para Abraços, entendeu? Olhares Tem pessoas que falam assim Que chega quase ao orgasmo com o olhar De ficar se olhando Ai, jura? Gente, o mais engraçado é olhar para a Lu Porque se a gente falar isso, a Lu Jura? Lu, a partir de hoje você está proibida De ter relação Com qualquer pessoa Com seu namorado Que tenha penetração Agora é só olhar Vai ter que olhar Só olhar e já era Pô Mancada Não, gente Aí não dá Não dá Mas, ó Uma coisa assim que eu acho super importante O homem tem que se preocupar mais Assim, em relação com a mulher e tudo Em relação a ser as preliminares E, gente Vamos aprender a usar, né? A boquinha, essas coisas Muitos não querem saber Eles querem Eu acho que Para eles e Para as mulheres não Existem os dois tipos de homens, Lu E eu acho da mulher também Porque tem a mulher que ela é toda fogosa Que realmente ela gosta do sexo Sim Porque, assim Depois que acontece A ejaculação No caso O homem goza E a mulher goza também Existem a maioria dos casais Eu acho que está lá 86% dos casais Depois que gozam É aquela coisa do tipo Fica no seu canto Deixa eu ficar no meu Ai, Jesus Eu não sou assim Vou virar pro lá Não, Lu Você eu conheço, viu? Ai, para O Jack quer me ferrar aqui Eu conheço, viu? Então, assim 86% dos casais É aquela coisa Tipo assim Fica no seu canto Eu fico no meu E quero agora aproveitar da vibe Tipo Estou super relaxado Estou leve Quero ter aquele momento zen Né? E existe O restante da porcentagem Que aí entra Lucremonense Que tipo assim Sabe, gozou Tudo bem Vamos continuar, amor Vamos continuar Porque, tipo assim A noite é uma criança Nossa Olha o Jack Obrigada, gente Lu, eu não estou entendendo Você ficou vermelha De uma na outra Não, mas é E principalmente Isso tem uma química Muito boa, né, gente? Para que vai virar e dormir? Então, é porque assim Às vezes Eu acho que Às vezes as pessoas Não entendem Que a prática sexual É muito mais além O termo da palavra Sexo, Lu Não é simplesmente Assim, quatro palavras Sexo é uma amplitude Sim Então a gente tem que aproveitar De tudo que o sexo Tem para oferecer para a gente Né? De repente A preliminar Ela começa assim Com carinho Com beijo De repente Começa assim Com toques leves Ai, que delícia Entendeu? Só que a maioria das pessoas Acreditam que Simplesmente é Começa lá com um beijinho Dois beijinhos De dois, três segundos E já vamos no chaca Vai lá no máximo Um sexo oral De trinta segundos Que nem fez efeito Pelo, penetração Gozou e acabou Tchau, dormiu Para, gente Não rola E não é assim Nossa, não Me irrita Gente Me irrita Não, é que a gente está falando sobre guinagem Sobre o sexo sem penetração E a Lu já está colocando ela na pauta Não, gente Eu estou brincando Daqui a pouco eu apanho no programa da Lu, gente É que eu estou dando toque, gente É isso Entendi Entendi Quer dizer, então Quem está assistindo o programa hoje Não é só Não É toque assim Para muita gente Entendeu? Ah, tá Não, é verdade É para geral É para geral O toque é para geral É para geral Porque muito homem Assim, a maioria dos homens São muito burros Eu não gosto Gente, eu não estou gostando De falar muito sobre esse assunto Porque eu não estou nervosa Aqui do meu lado Daqui a pouco Eu vou ser muito útil Não, é para eles ficarem espertos Entendeu? Mas eu estou adorando Eu adoro eu falar sobre essas coisas Eu acho o máximo E fica a dica da velhinha, tá, gente Também uma ótima dica para vocês Onde encontra essa velhinha, Lu? Ah, no sex shop, tá Sex shop Nossa, adoro comprar todas as coisinhas de lá, gente Amo, amo Agora vamos lá Eu vou falar um pouquinho com você Uma coisa mais íntima com o Jack agora Assim, um ping pong, sabe Íntimo E bem íntimo, tá, gente Porque o Jack, eu tenho assim, total liberdade Então eu posso ir a fundo Eu estou com medo agora Agora eu fico com medo Posso ir a fundo Vamos lá Eu vou com calma, calma É... Vamos devagar Beijo Beijo? Beijo 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 quente Hum, delícia Tempo Tempo? É Muito tempo Ó, pode por muito tempo, viu Mas muito tempo, pode ter certeza Aquela coisa de cinco minutinhos Não dá, né Não, não, não A gente tem muita coisa pra oferecer, ó Olha Olha lá É, deixa eu ver assim Lugar Lu, eu gosto muito de adrenalina Ui, meu Deus, medo Gente, eu amo adrenalina Então assim, eu gosto de lugares exóticos E lugares diferentes Não vem com mesmice não Porque mesmice não tem Ai, fala aí E eu te conheço, viu É, também não gosto não Eu te conheço Ai, o Jack tá me entregando Não tá dando certo Eu gosto assim, cobertura Cobertura? É Ai, que chique Tudo aberto É Aquela brisa maravilhosa Não, já imagino, gente E tudo esquentando Nossa senhora E agora Uma fantasia Você tem alguma coisa assim? Fetiche Uma fantasia Assim Uma fantasia? Ai, eu querendo ferrar Ele de tudo quanto a gente Ai, meu Deus O céu é muito complicado Assim, a gente falar sobre fantasia, né Porque A gente tem inúmeras Passa inúmeras na nossa cabeça Sim Mas uma fantasia Que é bem bacana mesmo Comandante Ai, que chique Comandante Comandante Você imagina Um Airbus 350 Ai, meu Deus Da Emirates Olha lá Tá fazendo conversão pra você Olha aí, gente Ai, que bafo Ai, eu acho o máximo também, gente Eu acho muito show Eu acho top Eles são maravilhosos Alinhados Gente Deus do céu Ai, eu fui suave, vai Ah, até que foi tranquilo, né Foi Não vou pegar pesado, não Deu Agora, assim Eu Uma coisa que eu amo, gente Amo, amo E sempre vou amar Eu adoro colocar fantasias, gente Você gosta? Ai, adoro Cada hora eu gosto de pôr uma fantasia E qual que é a sua predileta, assim, Lu? A minha predileta Nossa, aí você me pegou Porque eu gosto de tanta coisa Melhor, pessoal Vamos pegar a Lu agora Porque, na verdade Tá sendo entrevistada É, o Jack que tá sendo entrevistado Eu tô passando a bola pra ela agora Lu, qual é a fantasia Que ele mais gosta Que você usa? Ai Pode 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 Ai, pode Olha Posso falar algumas? Pode De noivinha Gente, eu amo de noivinha É, tem colegial Também já coloquei Coelhinha Coelhinha, Mara Coelhinha, né Gente, coelhinha Muitos rapazes tem etária da coelhinha É, coelhinha Aquela coisa da playboy É Gente, e fazer isso na Páscoa? Menina do céu É top demais Ah, é, Lu? É, gente Olha, coelhinha, chocolate Nananã Ai, aí vocês já viram Já criam Eu tô vendo que eu vou ter que convidar a Lu Pra ir no meu programa Porque eu tenho muitas perguntas Pra poder fazer pra ela Já é isso Adoro Que medo Trouxe algum pra gente hoje, aí? Sim Falando nisso Eu tenho um quadro, né Lógico O quadro Lux da Lu E como o tema é bem sugestivo Aí vocês vão ver já, já O quadro Lux da Lu Aguardem Bom demais Bom, gente Voltando aqui, né Falando das fantasias E tudo mais Eu vou agora Rapidinho me trocar E aguardem Né, Jack? Meu Deus Eu quero só ver Bafo Vem aí, gente Ai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amém. 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 Sem lógica. E ele gosta, né? Ai, noivinha chiquérrima. Muito top. Espero que vocês tenham gostado, tá? Do look. Vou lá rapidinho me trocar e já volto aqui pra terminar com o Jack. Uau! Ah! Amém. Amém. Voltei, meus amores, para finalizar. Olha, Jack, olha aqui o rolo que eu fiz. Gente, dá trabalho essa sopinha. Vocês não têm noção, eu achei que ia ser prática. Mas é válido, vale a pena. Ai, vale a pena, gente. Pra eles vale a pena, na verdade, pessoal. Ah, isso aí, adoro. Entendeu? Eu sou a dor. Bom, amores, o assunto foi esse hoje. Espero que tenham gostado. Jack arrasou. Adorei, meu amor, por você ter participado aqui com a gente. Obrigada pelo carinho. Fiquei muito feliz de estar aqui no programa. Quero aproveitar pra te desejar muito sucesso. Ai, obrigada. Nós somos amigos de longas as datas. Nossa, muito. A gente já dançou junto durante muitos anos. Ai, top, cada bapho. E a gente deseja, assim, sucesso cada vez mais. Obrigada, meu amor, pra você também. É cada vez mais, porque sucesso você já é. Ai, obrigada. Eu quero só que realmente. E um beijo no seu coração. Amo, amo, amo muito. Amo demais, tem um Deus, tá? Beijo. Bapho, gente. Beijão. Até a próxima. Tchau.